Fala, Nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor pra vocês. Hoje, vamos falar nessa sexta-feira, vamos falar sobre o pedido de Dorival. Dorival pediu realmente o Eric? Ele vai vir? Tem proposta? Não tem proposta? Qual é a do Eric? E vamos trazer duas notícias no treino do São Paulo. Duas notícias importantíssimas e duas ótimas notícias. Mas antes, antes até mesmo de pedir pra você deixar o like, quero lhe agradecer a você que se inscreve no nosso canal, que dá essa força, que acredita no nosso humilde e singelo trabalho e dizer o meu muito obrigado. Passamos a marca de 4 mil inscritos, vamos agora aos 5 mil, conto com o seu apoio, beleza? Então já vai se inscrevendo no canal e, claro, deixe o like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. O like eu sempre falo nas lives e vou falar aqui também a campainha do YouTube. Quanto mais likes vocês derem, mais gente vem pra cá pro nosso canal, beleza? Então, por favor, senta, elderón, no laicon, beleza? Falando em castelhano ou peruqueromúcio, porque a gente tem notícia de dois jogadores que hablam e hablam e rogam e hablam no São Paulo. Mas primeiro, vamos falar sobre a história do Eric, o atacante que o ponta, que o Dorival teria pedido, que a galera saiu disparando o nome dele aí pra todo lado. A gente traz aqui a informação pra você, tá? A informação que eu tenho do portal, do portal, não é, do Alexander Vieira, ele que é do portal Terra e do Bola VIP, traz a informação sobre Eric, o São Paulo não tem nenhum interesse no atleta. O nome foi sondado no início do ano, bem como outros atletas do Vozão. Mas não passou disso. Não haverá propostas. Tem gente dizendo que o Dorival pediu. Tem gente gravando que o Dorival pediu. Mas, eu trouxe aqui há uns dias atrás, e o Dorival diz que, nesse período, que não tem como fazer nada, porque a janela está fechada. Então, não tem como fazer absolutamente nada. Nossa, mas você é muito desagradável mesmo, né? Você gosta de jogar água no chope da torcida. Você não traz uma notícia boa. Você não traz que o São Paulo vai trazer, vai virar uma máquina. Por isso que o seu cara... Não, gente. É uma coisa que eu não faço sem enganar vocês, tá? Então, não tem nenhum tipo de negociação com o Eric. Outra coisa. Atentem. O Eric acabou de ser campeão da Copa do Nordeste. Um dos jogadores que chamou a atenção, que se destacaram nessa final. Você acha mesmo que o valor dele já não dobrou? Eu acho muito pouco provável o São Paulo trazer ele agora. E o Dorival diz que vai dar primeiro uma olhada na base. Vai ver o que tem na base. Vai ver o que ele pode usar. Porque a janela está fechada. Não adianta a gente achar que terá contratação agora, gente. Não tem. Não existe essa possibilidade. Então, assim. Mais uma vez, tá? Eu trago aqui a informação para vocês. Olha só. Vou trazer a informação para vocês. Porque é a informação que vale a pena a gente trazer. Vamos lá. Vamos lá. Palmberg, Ibali, Pedro Reis, Thales Vander, Pedro Afonso, Negruce, Rodriguinho, Caio Matheus e Pedrinho Vilhena estão sendo observados e bem observados pelo técnico Dorival Júnior. O treinador vê carências no elenco e vai tentar solucionar os problemas com a base. Ou seja, amigos, o Dorival vai usar a base. E ele é muito bom disso. Então, não esperem contratações. Até porque não tem como fazer contratação. A janela está fechada. Não existe a possibilidade de trazer ninguém agora. A não ser que o cara peça a demissão do clube e aí fique a gente livre, né? E aí ele não acerta com outro clube. Mas aí o São Paulo corre o risco de ser denunciado por outros artigos, como alienação, não sei o quê. Enfim. Como a fase não é boa, né? Enfim, não vale a pena. Então, assim. Vamos atentar para esses pequenos detalhes. Janela fechada. Não tem como trazer ninguém agora. Daqui dois meses, se eu não me engano, dois, dois meses e meio, abre a janela, tá? Então, só lá no mês sete, na metade do ano, quando a janela estará aberta novamente. Enquanto isso, o São Paulo vai ter que fazer esse mês de maio e o mês de abril, né? Abril, maio e junho. São dois meses que terão muitos jogos para o São Paulo. Ainda mais se ele conseguir avançar nas Copas, né? O São Paulo terá muito trabalho, muitos jogos e vai sim precisar acertar essas carências com o que tem em casa, com o que tem na base e, quem sabe, esses garotos aí ganham o seu destaque. Não é mesmo? Vamos torcer. Vamos torcer para que ganhe esse destaque mesmo. Vamos lá. E agora, para a gente finalizar aqui, na verdade, o nosso... Trazer mais uma informação que eu tinha colocado aqui, mas eu quero... Vocês vão ver eu mexer aqui, como eu sempre faço também nas lives, porque eu quero trazer aqui essa informação aqui. Caleri e Gabriel Neves treinam normalmente com o restante do grupo e estão à disposição de Dorival Júnior. Ah, meu Deus do céu, viu? Atacante está totalmente recuperado da dengue, enquanto o Uruguai não teve lesão constatada. Ambos jogam contra o Inter no domingo ou estarão disponíveis para serem escalados no domingo. Uma excelente notícia. Uma excelente notícia para nós, que eu já não aguentava mais a falta do Caleri. E agora podemos ter aí também essa dupla de volta no São Paulo. muito bom, porque não aguento mais ver o Luciano jogando de costa. O Luciano já tentava jogar de falso 9. Aí deram 10, mas ele tenta jogar de falso 10. Entendeu? Então, assim, o Luciano é um cara que eu já não consigo mais ver ele jogando enfiada no meio dos zagueiros e tal. E... Nossa, como é bom ter um atacante, atacante. E talvez o camisa 8 que o Dorival tanto espera possa ser o nosso Gabigode, que não teve lesão. Ai, ai. Como é bom ter algumas notícias boas também, não é mesmo? Nem só de notícia ruim vive o São Paulo, viu? Olha só. Hoje é um vídeo bem mais curto, bem mais rápido, né? Até porque não tem motivo da gente ficar aqui te enchendo linguiça. Mas também não posso abandonar os nesta sexta-feira, né? Porque hashtag sextou, hein? Sextou, Domingão tem São Paulo pelo Brasileirão. Amanhã a gente está de volta com mais um vídeo do nosso canal. Você fica com a gente, deixa o seu like, um forte abraço e tchau. Valeu demais.